Super Pop Segura a família O gordinho vai fazer você dançar até o sol raiar Por assim, por assim, por assim, por assim Tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Grita meu H Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele parece bem tarde, na noite me diz que voltou Você diz Quem é? Chaberson E é que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você Por isso, fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa E siga seu rumo Não consigo compreender Ora, esqueça do corpo, meus sonhos, meus beijos e todo o meu mundo Estás mentindo, eu posso ver Ora, esqueça que o tempo tá todo acertado e não se surpreendas Esqueça de mim, afinal vai esquecer, você tem experiência Fui procurar emoções Ai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Não tenho paz Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, não dá Fique aqui Porque te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Muito mais sem você Muito mais sem você Fica comigo Fica comigo Fogo no fogo Sai daí, Nandinho Do tempo Entrega no prazo Da quinta do experimento Tá lá no casarão da BR No tempo do macarrão Seu teu amante J.C. Horrorado A vida inteira Eu quero viver Escravo do teu prazer Life Quero uma noite perfeita Desfrutaremos a vida de nós dois Porque estamos buscando amor E ele nos espera E lá no céu As estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Porque Somos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por dia Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou Meu parceiro Nogueira Da oficina Nogueira Parceiro do Jardim Um abraço pra você Nogueira Tamo junto Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Quero uma noite perfeita Desfrutaremos a vida de nós dois Como Ricordo Rocorro Rogorro Rogorro Camarra Talide de Doderson Hoje Eu me recordei De momentos que vivi Junto com você Mas Juro não pensei Que o meu coração Ainda fosse Te amar assim Depois de tanto tempo já não lembrava mais Pensei que esse amor tivesse morto e em paz Mas ele não morreu E está vivo aqui dentro de mim Jaderson Histórias mal contadas Romances mal vividos sempre acabam assim Jaderson E agora o que é que vão fazer? Se ainda sofro tanto por você e eu Vamos recomeçar de novo Vamos recomeçar de novo E vamos se entregar Um ao outro É a fórmula do amor Melhor recomeçar Talvez por medo de querer E o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entrega a esse planeta de cores Fogozão É difícil pra nós dois Também é muito... E aí, bubocena de garra e teguei! 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 Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Digno, Digno, já preparando tudo! Eu sei Já se arrumando, show live! E quando menos esperem Super Bob Life Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Alô, Giel! Não chega com o Vadoca aí no hotel rapidona! Alô, Giel! Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim As batidas anunciam Que o DJ Joderson Chegou pra agitar Já já tem no dia! Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Novo Super Bob Olha a direção do evento aí, deixa frisado Que a cerveja aqui É Skol e Sub-Zero Portanto, se você tiver que tomar outra cerveja aí Que não seja Skol e Sub-Zero Hoje aqui na festa do Miguel Viu, gente? Vamo curtir, vamo tomar todas! Viu, gente? Essa rainha do roqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de Deus bem Viu, Edmilson? Oh, 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 oh Oh, 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 oh O negócio de glacial, já Oh, 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 oh Eu canto nas vaquejadas Porque ela está também Oh, 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 oh E o dom de Deus me deu Viu, cantar pra você também Ela monta no cavalo E me convidou Grandinho, o nosso vereador é Everaldo Aleixo Direto de Marituba, tá aqui com a gente Ela é Everaldo Esse é pop de coração Sou raqueiro bom também É rainha do raqueiro Eu sou raqueiro bom também Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo o que eu amava pra lhe descer Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida ligada, o que eu sempre amei Deixei meu cavalo, teu nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro não Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Aqui na vida fazendo é madão de mim Super Pop Life Eu acho que não Eu acho que não Galantei a dor e bom de papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma High Lux E na minha vida Bora, vôlei Mas a verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E no meu espelho quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Falei que era empresário de uma High Lux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada veio me procurar Super Pop Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso convidado era não ligar É o Super Pop Live É o Super Pop Live Cheiro de amor no mar Cheiro de amor no mar Saio da madrugada e vi que tá derrada Tá desesperada Nunca pra me encontrar Não pra me ver, vem me procurar Não pra me ver, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada Mas na madrugada veio me procurar Vai, vai, vai Que eu era só um lance e uma distração Que eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrota Tá dando pra me ver, vem me procurar Aí na madrugada Aí na madrugada Aí vi que tá derrada Tá desesperada Nunca pra me encontrar Então deve, vem me procurar Deve, vem me procurar Sucesso, pegão, raiz, sai, rodar E meu vídeo de batalha Ora, major esporte, merece o sino O vaqueiro de louva Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trancar pra poder na cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não me aceita Eu moro na cidade Eu moro na zona rural Ela vai faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro na zona rural Eu moro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu moro na zona rural Hoje ela tá um nojo toda descarada Fazendo deboche para ser calcada E se mexer tu vai tomar E tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar Sei que матери na sequência Queha na sequência Dasi da sequência Hi hi É muita male modrícia Desce na sequência Que quella sequência É muita male modrícia Desce na sequência Que quella sequência E é maleload Malemolale Desce na sequência Defina da latera É nome de moça fluggins E hoje ela tá um duro, hoje tu tá descarada Fazendo deboche para ser calcada E se meu chefe vai tomar, me tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar Bate no paredão, fica na sequência Desce na sequência E é muita malemolência Que fica na sequência, desce na sequência E é malemolência, malemolência Desce na sequência, fica na sequência E desce, e joga mais E fica na sequência, desce na sequência O Juito aí, o Juito Pepeu Davi Júlio, meu velho, dá a sofrer Para servir Para meu super pop Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar E ai levei, isso aqui tá bom demais E ai levei, que delícia demais E se minha amor, e se minha amor Ótimo pra gente namorar, hein? E se minha amor, e se minha amor Pra gente se beijar E se minha amor, e se minha amor, e se minha amor E se minha amor, batimo pra gente namorar E se minha amor, e se minha amor Batimo pra gente namorar, é E se minha amor, e se minha amor Ai meu amigo Fred Vamos junto, paixão moleiro Já é É linda e sedenta, manda tudo pra saltar nesse friozinho Deixa eu mandar um subindo abraço, dona aqui, meus primos Vamos passar É do Janderlândia, assina aí o Pitbull Um abraço, Pitbull A todo mundo aqui com a gente Obrigado pelo carinho, é super pop na vez Tem um bom lugar pra ficar E ai levei, aqui tá bom demais E ai levei, que delícia demais E se minha amor, e se minha amor E se minha amor, e se minha amor Vai acelerando o porração E 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 se minha amor, e se minha amor, e se minha amor Um dia e do forró, volume dois Muito mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Hoje já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia E aí meu parceiro Ronaldo Nada aguas lindas Você briga E Gilberto Pará Toda comestina com a gente no Super Pop, meu irmão Aqui Abraço! Super Pop Live Só penso que tenha vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Janderção! Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu me amo Eu pensei que nunca ia te perder E aí meu parceiro Família do Lava Jato de Campanema Tá gostinho da festa do Miguel Um abraço manilho Espero um outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Janderção Se agarrando em mim Live Novo Super Pop A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga O fundo de cada dia Eu era tão feliz Eu jurei um ano Sabia Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrindo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por mim Para o meu primo Marcos Direto de São João da Ponda Só me recordo lá Do tempo do carrossel Meu irmão Se não tivesse Eu era tão feliz Era muito chope Era muito chope Onde do forró Onde do forró Segura corações apaixonados Janderção Sou o primeiro homem Sou o primeiro homem da lua Será 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 Quem me vê Verá Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida Sei que a vida não teria sentido O que será Será Que me vê Será O que será Posso até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você não está por perto não sei me cuidar Eu te amo de verdade Pode acreditar Você é na minha vida o meu forte seguro Meu destino Meu passado Presente Futuro Fiz promessa de joelho Minha família pirata Aí da vila de Alani Tá todo mundo com a gente Um abraço do Jardeson Meu amor Não vem da hora de você voltar E me tirar essa agonia de te esperar Tô de olho na estrada Esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que Olha quem chegou também com a gente O nosso parceiro Sapinho Tô vendo agora Tô vendo agora Tem que ter uma hora de você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que Você gosta de estar tocando agora Meu bem que Só falta você, meu bem Sobrevoou, o pop é show O águia da Amazônia nos conquistou Ele te faz sentir muita emoção É muito pop na cabeça e no coração Com os DJ Jardesson e Josimar Maestro Davis e Jean Apolo É totão esse pop som A família merece tudo de bom Com os DJ Jardesson e Josimar Maestro Davis e Jean Apolo É totão esse pop som A família merece tudo de bom Agora vem dançar O pop som O águia da Amazônia Agora vem dançar O pop som O águia da Amazônia Agora vem dançar O pop som O águia da Amazônia Agora vem dançar O pop som O águia da Amazônia O águia da Amazônia O águia da Amazônia Cada dia te desejo muito mais Nossa história não enganou Sabes bem que sou louco por ti Pare de brigar e vamos curtir o paredão Paredão Super pressão Vamos curtir o som da moda Agora é paredão Paredão Super pressão O águia da Amazônia O águia da Amazônia DJ Marlinson Show O águia da Amazônia DJ Toninho Pressão O águia da Amazônia DJ Alton É a Gobi, o parceiro Pipirinha dos cortes DJ Marlinson Alô Pipirinha, dá-lhe os cortes Dá-lhe os cortes Vai 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 Hoje ele tá cortando Na festa do Mingão Papai Vai senhor Está escrito em seu olhar Que ainda posso te conquistar Você não tem jeito pra esconder O grande amor Que sentes por mim Então vamos deixar rolar Não podemos mais ficar Sem se ver Por muito tempo assim Vem me amar Sem medo Não pensei Que eu vou te magoar Então vamos deixar rolar Não podemos mais ficar Sem se ver Por muito tempo assim Vem me amar Pois é E aí Juninho Prime De Peixe Boy Aguazinde no Super Pop Na festa do Mingão É o amigo dançar essa canção Super lá e o som É quem vai tocar Direto ao seu coração Com o Didi Vitor Didi Tenho sonho Didi Olha você que perdeu o molho de chave aí O Águia Digital Tá aqui na minha mão o molho de chave Só pegar aqui com a gente São Miguel do Guamá Tem várias chaves aqui no meio Tá aqui o molho Tenho sonho O som que é moral Super lá e o som de São Miguel do Guamá É super lá e o som Aguia Digital É super lá e o som Highlight É super lá e o som Aguia Digital É super lá e o som Highlight DJ Elias Partidão Gostou é claro Está escrapezeira E a minha hoste É super lá e o som 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 Alô, Louro Pop É demais, meu amor, te encontrei essa noite E te dei meu coração, nunca mais te esqueci Te levei no salão, sob o som do hipervascão Olha, Nandinho, eu quero abraçar com muito carinho O meu pai, Raimundo Marcos, mais conhecido como o Botela em toda região aqui Já tá presente com a gente Bora, meu pai, pra cima! Alô, Nigão! Nigão 2020, ele e a tia Elza, todo mundo ali A camisa que não tá bacana, a camisa, viu, Nigão? Vai entregar O DJ Júnior Mix toca mais pra mim O DJ Kleber faz o som assim Eu sei que quando ser vascão tocar Seu coração você vai entregar Porrazão! 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 Quando vou dançar Nessa festa estou pensando em alguém que eu amei Não é ilusão Hoje percebi que nada vai fazer você voltar Sei que a sorte veio pra mim Nunca me senti assim Hoje quero encontrar alguém Todo dia é um qualquer Meu coração não bate mais Por isso eu quero hipervascão E o camarim vizinha, hein? E o camarim vizinha, hein? Aquele camarim vizinha Com o hipervascão Com o hipervascão Demais Hipervascão Eu quero o hipervascão Vizinha, só quero Com o hipervascão DJ Júnior Mix e DJ Kleber Agitão É o hipervascão Com o hipervascão Com o hipervascão Com o rapadura Eu te quero cheio de amor Vem me dar carinho E me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado Juntinho Te acariciar E amar, amar Eu não sei viver Com a sua ausência Você me prendeu Com a sua ausência Eu não sei viver Com a sua ausência Você me prendeu Com a sua ausência Com a sua ausência Agora vem Te quero do meu lado Agora vem Estou apaixonada A noite está linda E a lua é dos namorados Agora vem Te quero do meu lado Agora vem Estou apaixonada A noite está linda E a lua é dos namorados Olha só a gente Que abraçar com muito carinho Está presente com a gente A excelentíssima prefeita De Santa Maria Ediana Melo O meu Lucivandro Melo O nosso ilustríssimo Excelentíssimo prefeito O de São Francisco O nosso amigo Marcos O excelentíssimo deputado Tiago Araújo Todo mundo presente com a gente Hoje na festa do Bilhão Essa festa popular Essa festa cultural Do nosso norte Do Brasil E claro Se é tradição Tem que ser com ele Superpop Você me prendeu Com a sua ausência Alonina do WhatsApp De Cabanema Você me prendeu Com a sua ausência Agora vem Te quero do meu lado Agora vem Estou apaixonada A noite está linda E a lua é dos namorados Agora vem Te quero do meu lado Agora vem Superpop Novo superpop E o seu show live E aí O que é bem melhor O que é bem melhor Para os dois Seja vaqueiro Caminhoneiro Ou doforo Rei do baralho Só busca o amor Deixa de lado Que a doresa traz Seja estudante Forrozeiro Ou artista Buscando amor Sempre nova conquista No fundo Procura ser feliz E a paz É chegado Em um povo Cerveja ou isque Cânio Que é melhor Nunca deixa Pra depois E se uma menina Pintar Ele vai logo Procura O que é bem melhor Dos dois É superpop Ele sonha Juninho E o show live Do novo águia de fogo Superpop Quando aí volta pelo céu O sol sumindo Sob o véu De uma nuvem branca No azul Todo universo Escurecendo A noite Então nascendo Dá um cenário Para o amor Quando começa a surgir Uma estrela Refletir E eu sozinha Aqui estou Já já tem ninguém Não tinha impressão Pra comandar o espetáculo Tem Tominx E tem os irmãos Elice e Juninho Hoje na festa Domingão Vem que a noite Espera Por nós dois Deixe tudo Pra depois Vem comigo Para o amor Vem Não há sentido Eu sem você Orgulho Brigas Para quê? Se o que eu procuro Achei em você Vem Que a noite Espera Por nós dois Deixe tudo Pra depois Vem comigo Para o amor Vem Não há sentido E a trazê-lo Sobrando Se você soubesse Como eu te amava Nada desse mundo Ultrapassava Um sentimento Lindo Assim Sonha Olha Tá chegando O Arrasta Sal Sábado Dia 10 de agosto O Naorla Do Maçarico O Tiago Costa Banda Pirô O Marcos do Vale O Nidê Jesus Essa festa vai arrebentar Vamos lá Nenantini Vamos lá Boa Raza Preciso segurar Essa onda Que quer me afogar Preciso segurar Essa onda Que quer me afogar E foi o beijo Que a morena me deu Foi o beijo Que a morena me deu Deixa eu dar um super abraço E toda a galera Lá de Belém O Augusto Pacheco O Daílson Milton O meu Adelson Antônio Gostosão Meu irmão tá aqui com a gente Menina bacana Que rola Na cama Me namora Me namora Me namora Me namora Me namora Menina bacana Que rola Na cama Me namora Alô Beatbo E os primos Do Charmerlândia Me namora Me namora Tá com a gente Vanírio Fiquei louco De amor Vem me namora Que é Tô perdido De amor Me namora E a Cris E a Caravana De Mojo Quem é que tá feliz Tá vindo hoje Na festa do Mingão Levanta 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 o brancelho Bora balançar o esqueleto Vai, vai, vai Amor A música tá tocando A música está tocando Alô, Gadute, Maragena, o Galt, o Negão do Grediário, o Tag Guajê Alô, Lugas, direto de São Domingos do Gambim Alô, velho, aquelito Alô, velho, aquelito Alô, velho, aquelito A moveu, ele, aquelito Moveu, eu daqui palha Sim, moveu, ele, aquelito As telhas não viverão A moveu, ele, aquelito Moveu, eu daqui palha Sim, moveu, eu daqui palha Alô, Ivoncel As telhas não viverão Custa tá no esqueleto Bora dançar que é super bom, amigo! Atenção, alguém da direção do evento aqui Não chega aqui atrás rapidona Bora dançar porró! Arruma bala e aural vai desapar Amo reumar, amo reumar Amo reumar, amo reumar Amo é na rural, não é reumar Amo reumar, amo reumar A rural vai desabar Amo na areia não, amo na areia não Amo na areia não, a rural vai aclar Amo na areia não, amo na areia não Amo na areia não, a rural vai aclar Amo de ser paemboa, de ser par cagá De ser paemboa a rural desadola Amo de ser paemboa, de ser par cagá Descer pra empurrar e ar E aí, giri, neném absoluto, dá com a gente também Olha, por favor, alguém da direção do evento Chega aqui rapidona pra gente resolver o negócio aqui rapidinho Alguém do evento aí Vem dar pra uma ré, a rocha de uma ré A cunha, uma ré, pra rural desacolar Amiga, tá uma ré, amiga, tá uma ré A cunha, uma ré, pra rural desacolar O rango e o merol, o rango e o merol Arruma o rango e o merol Em riba das malas O rango e o merol A bocha de sarabui O rango e o merol Em riba das malas Não rala, não rala, não rala, não rala, não rala O rango e o merol Você vai se afogar Eu já tô rendo o mar Isso, lá está o mar O mar, rai, lila, é rá Não rala, nada Isso é super pop na festa do Mingão Quem é que torce no Paísão do Taíta? Cadê a galera do clube do Remo? Bora que eu sei que já já chega, Nandinho, pressão Sai do Chico! Sai do Chico! Sai do Chico! Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo Na boate coça-cou Ontem sonhei que estava em Moscou Dançando pra nós Na boate coça-cou E aí? Olha a Chivas League Onde você encontra Trele vermelho Ao lado O do Pula Pula gigante Tem caipirosca Caipireja Tem tudo pra você por lá Vem cá, coça Coça-cou dança agora Na dança do coça-cou Não fica coça-cou É um forró Mostra o insolente E quem tá feliz da vida Joga essa mãozinha lá no céu E bate na palma da mão E bate na palma da mão E bate na palma, na palma, na palma Na palma, na palma E diz assim bem forte Uh, eu tô solteiro Mais forte Uh, eu tô solteiro Quem tá feliz da vida Levanta a mãozinha Quem começou o verão Com o pé direito Levanta a mãozinha E joga pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro lado Pro outro Vai morrindo assim Ah, sai Meu cavalo é forte Faz mil léguas sem cansar Na batida do chicote Num galope da beira-mar Meu cavalo alazão Saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão Cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira Sou mulher guerreira Em cima do clina Sem cramida Uma tremedeira Uma suadeira Que me faz arrepiar Uma louca de medeira E agora É a pressão do super pop É super, é super, é super, é super, é super, 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 super Super pop Simbora a moçada Segura a pisada Só nas arrombadas Só na sanfonada Tem quadrilha, tem festa Lá no arraia Nós vamos dançar Vamos botar pra quebrar É quebrar pra cá É quebrar pra cá Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita O São João do Nordeste é uma festa bonita Tem amor, tem fogueira e paixão Tem migor, tem baião, tem forró Quem sempre foi o maior? A festa do migão é o melhor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O farro se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar, mas a sorte da beleza quis o dia Pela lá, eu vou cantar de alegria Aniversário da Joyce, segundo é, tô ouvindo a gente Vinha raiou, rastou na areia Minha cereça, João é o amor Vinha raiou, rastou na areia Minha cereça, João é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O farro se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar, mas a sorte da beleza quis o dia Pela lá, eu vou cantar de alegria Pegue meus parceiros também de Nova Tibuteu Vinha raiou, rastou na areia Minha cereça, João é o amor Alô Vanessa Vinha raiou, rastou na areia Minha cereça, João é o amor É o Cássio GDB É o Cássio GDB No rezado, na ciranda No imaginário popular Na vaquejada, na patucada No alto do bumba, meu boi bumba Morte e vida civilina Reza grande e senzala Alto da compadecida Ariano, sua suna e João Cabral São páginas, retratos dessa vida João Grilo, cancão de fogo O parque, inciso e lampião Banda, capa, sal, novena e renovação Espinho e fulô Cante a... Pop Live